Salve, salve família estradeira. E aí, como é que vocês estão? Tudo chique, tudo bacanizado com vocês, graças a Deus. Estamos nós aqui hoje, na borracharia. Fazendo cervecinha aqui na borracharia do BNC. Olha, já chegaram com barulho ali. Olha aí, o meu bruxelinho entrou uma baita de um parafuso, meu amiz. Olha aqui. Olha o presente que eu tive hoje. Ô, danado. Agora vamos fazer uma vulcanização. Vai demorar aí uma hora, duas, vulcanizando. Tava fazendo o giro, né? Fazendo o giro dos pneus em X. Já se alcançou os 60 mil. Aí tá na hora de fazer a inversão. Esses aqui, tava na atração, na dianteira do lado de lá. Veio pra cá, o daqui foi pra lá, o daqui foi pra ali, o dali veio pra cá. E o danado com o parafuso. Tá aí o ciborgue, primeiro parafuso, primeiro remendo desde quando nós buscamos ele. Primeiro pneu que vai ser feito um serviço. Nunca tinha feito um serviço num pneu, primeira vez. Deus abençoe que quando começa, não para, né? Mas não vai vingar, não. Positivo, juventude. Tamo aqui na borracharia do BNSI. Quem tiver vindo e uma hora precisar de serviço, fala com o negão. O negão vai até onde você tá, ele te atende. Veículo dele fazer serviço. Aqui é na sala de Vinópolis, Mariana, Caseara, Pará e Descâmbio para o Mato Grosso. E aqui é a cidadezinha minha, Paraisinho de Açúcar. Positivo. Ciborgue. Aí, pra vocês matarem a saudade. E hoje tivemos mais um probleminha, rapaz. Pensa, não tem que me incomodar. Vou te mostrar o que foi ali. A hora que eu fui descarregar hoje, tava carregado em milho. Não, mas a primeira que eu descarreguei é o gesso, né? Descarreguei essa daqui. E quando eu fui pra desengatar, rapaz do céu. Esse... Esse aqui, essa orelhinha que segura. A trava do pino bola. Quebrou o flexível lá dentro. E quem disse que queria soltar? E não soltou, não. Ela quebrou aqui dentro, né? Ficou quebrada aqui dentro, aqui, ó. Aí eu tive que... Descarreguei o manobro em L, num lugar muito ruim. Lugar estreito, pouco espaço. Mas conseguimos fazer o descarregamento, né? E... Viemos pra rua pra poder arrumar. Graças a Deus foi... Pra arrumar foi rápido. Eu poderia ter arrumado lá na roça mesmo. Só que eu não tinha... A peça pra poder fazer um encaixe da que quebrou, né? Se tivesse, eu tinha feito lá mesmo. E uma. Eu acho que agora eu vou andar. Foi até bom. Eu vou... Andar pelo menos com duas de reserva. Porque eu vi como faz a troca, eu vi como que ela é, né? E onde ela vai, pra mim mesmo fazer a troca. Aí tá. Aí fomos pro milho, né? Descarregamos o gesso. Descarregamos o milho. Fomos fazendo a boa fortuna pra descarregar o milho. Descarreguei a de trás. Dentro do barracão, né? Entramos de ré. Eu devia ter feito uma filmagem lá. Eu acabei esquecendo. A cabeça tá meio perturbada. E descarreguei o milho também. A da frente. Lá na boca do barracão, a máquina empurrou. Aí agora estamos aqui. Fizemos a troca da peça. Estamos aqui na borracharia. Ia fazer os rodízios, né? Igual eu tava falando pra vocês. E achamos um pneu furado. Mas beleza. Agora estamos lá sanando o defeito. E daqui a pouco na volta pra rodar. Daqui a umas duas horas. Beleza? Um abraço. Depois mais se fala. Um abraço.